Em séculos passados, ele era o xodó da realeza. Até hoje, o Malteis é um dos cães de companhia mais populares do mundo. Nós conversamos com uma veterinária, para você conhecer mais sobre esses pequeninos de olhos negros. O Malteis tem como característica uma pelezinha bem clarinha. Por consequência, ela é mais sensível. Então, tem que tomar cuidado com a exposição solar. Quando for exposto ao sol, é bom que use o protetor solar. Ele também é propício a ter mais problemas de pele, como alergias e outras dermatites também. Alguns Malteses podem ter Luchação de Patela, com a frouxidão na rótula do joelho. Colapso de traqueia também. É bem comum ter no Malteis. Como ele tem a boquinha pequena também, é propício ao cúmulo de tártaro e doença periodontal, que pode levar à queda dos dentes. Então, é bom que o proprietário, todos os dias, faça uma limpezazinha regular, a escovação dental dele, para poder evitar esses problemas. Eles são bastante apegados ao dono, né? E são bem protetores. É bom que, de pequenininho, eles já aprendam a socializar, aprendam a ter contato com várias pessoas da família, porque ele fica menos agressivo. Como ele tem essa característica de proteger, quando vem alguma pessoa nova, pode ser que ele queira enfrentar, porque ele não tem muito temor. É um cão bastante valentezinho. Por ser um animalzinho muito protetor, se você não socializar ele de pequenininho, quando ele crescer, pode acarretar problemas, até para você, para você levar ele para outros ambientes. É uma raça que gosta bastante de latir. Então, para te proteger, ele vai começar a latir, 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 e acaba incomodando. Se você estiver no restaurante, se você estiver no shopping, não é uma atitude muito legal. Ele precisa de um suporte nutricional, por conta da questão da pele, que precisa manter uma pele saudável, a pelagem, como ele tem aquele pelo longo, bonito, para manter o pelo brilhoso. Uma ração super premium seria o ideal para manter. Por conta do problema de pele, seria legal uma suplementação com ômega 3, que cria uma proteção melhor para a pele dele. É uma raça que precisa muito que o dono esteja perto. Então, eu sempre costumo dizer, se você quer ter um malteio, você veja se tem tempo suficiente para poder ficar com ele. Quando eles ficam sozinhos, eles podem desenvolver algumas questões, algumas problemáticas, como ansiedade de separação, que aí começa a destruir coisas, podem ficar se lambendo, e aí gera uma dermatite nas patinhas, pode arranhar as portas, todo esse problemazinho comportamental.